Acidente com morte da manhã de hoje, próximo ao presídio de Catolé do Rocha, região do Sertão Paraibana. A colisão foi entre um caminhão baú e um carro de passeio. O veículo de grande porte ficou atravessado na pista. Já o carro menor capotou e caiu em uma ribanceira. O motorista do carro capotado, Alain André de Oliveira, não resistiu aos ferimentos, morreu no local. Ele ficou preso nas ferragens e teve que ser retirado pelo corpo de bombeiros. O condutor do caminhão não fugiu do local, esteve o tempo todo lá ao lado, tentando prestar qualquer tipo de... Agora, eu quero chamar a sua atenção para o tamanho desse impacto que a gente percebe com os destroços que ficaram na pista. Desculpa, olha só. Minha gente, foi muito forte a batida. Muito forte. Seria um grande milagre o homem que estava envolvido nesse carro, que você está vendo aí na mata, ao lado da pista, não ter morrido. Lamentavelmente, a gente presta nossas condolências à família, tá?